Felinhos, Tchugueda, Duvidas de Oficina, Target Race, Padrelho, contato tá aqui embaixo, segue eles no Instagram também, o endereço da oficina também tá aqui, e nosso quadro luxo, pô, os caras estavam cobrando já, é automático. Não consegui fazer a tempo. É, mas assim, são duas etapas aí, acabou que enrolou tudo, uma sequência da outra, eu não consegui curtir nem a infecção, a intoxicação alimentar direito, pô, então foi meio corrido, mas, seguinte, separei as mais queridas e duas aleatórias também, vai ficar um pouco repetitivo, porque eu não sei se a galera não assiste mesmo, ou se coloca em inglês, se não sei se tem alguma versão em inglês no YouTube. Mas põe aí, tem gente nova que entra no canal, já assiste. Exatamente. Já assiste fresquinho. Mas eu acho que sim, mas é o seguinte, bom, vamos lá, então se você tem sua dúvida esse comentário aqui embaixo, certo, nos comentários, e aí deem like pra essa dúvida pra lá ir pro próximo, mesmo que seja repetitivo. O importante é a gente tentar tirar essa dúvida, tá bom? Mas vamos lá. Bom, essa aqui é o seguinte, ó, o Vinicius Guimarães, Sigmac2963, mandou assim, ó, fala, careca e padre, o que fazer para motos a álcool? Misturar algo no álcool, porque a bomba de combustível vai pro lixo rápido. É por causa da água, né? O álcool, ele, se a gente voltar lá pros anos 80, né, você tinha carros e motos a álcool e carros e motos a gasolina, não eram flex, né, que nem hoje. Então, o tanque, o carburador, né, na época era tudo carburado, furava pela corrosão do álcool. Certo. Tá, então, isso acontece até hoje, o álcool atrai umidade e aumenta demais a corrosão. Então, essa corrosão também acontece na bomba de combustível e ela vai embora. Agora, o ideal, tem motos, né, que falam, ah, usa pelo menos 20% de gasolina. Por que eu falo pra gente aumentar um pouco isso? Coloca meio a meio, meio tanque de gasolina, meio de álcool. Porque a nossa gasolina já tem álcool. Então, você colocando só 20% de gasolina e o resto do álcool, já tem 25% de álcool na gasolina, fica pouquíssimo de gasolina. Entendi. Então, coloca meio a meio, ajuda até a partida a ficar mais fácil e protege um pouco mais o sistema de alimentação da moto, que é bomba, bico. Entendi. E o álcool não tem o que fazer, o álcool atrai umidade e essa umidade vai pra dentro do sistema de alimentação. E não tem também nenhum aditivo, nada, né? Não adianta, né? Então, eu não recomendo nenhum aditivo, porque o aditivo, às vezes, né, evita o zinabre na bomba, no bico, mas acaba criando um gelzinho na válvula de admissão, que pode segurar ela numa partida. Eu prefiro que não use aditivo, coloca meio a meio de gasolina e álcool, que é melhor. Tá. Bom, Oswaldo Júnior. Vai. Oswaldão é antigo do canal, hein? Oswaldão, beijo. Durval e padre, ouve-se falar muito de climatizar motos, no caso de importadas. O que seria exatamente essa climatização? É um remap? Abraços, observação, pra usar uma camisa verde musgo, porque isso é uma coisa antiga, você não vai pegar também, mas vamos falar do outro. Vai. Mas verde musgo, total. Mas vai. Mas seria um remap? Climatização, como eu acabei de dizer, o nosso combustível tem álcool. Perfeito. O único país do mundo que adiciona 25% a 27% de álcool na gasolina é o Brasil. Os outros colocam 10%, 5% e nem todos, tá? A maioria não coloca nada, é gasolina pura. Tá. Então, quando vem uma moto de fora pra cá, ela não tá acostumada, né? Ela não foi programada pra trabalhar com esse álcool, com essa porcentagem de álcool na gasolina. E aí a moto fica ruim, fica esquisita, dá falta. Queda. Se você insistir em andar com ela sem tropicalizar ou climatizar, como o pessoal fala, ela quebra, ela funde. Quando digo funde, é solda o anel do pistão na camisa. Funde o metal. Então, tem que se fazer, tá? Como que se faz? Mas o remapeamento é uma opção, o pessoal vai lá e engorda. Quando eu digo engorda, não sou eu gordo. Engorda é a mistura, é mais combustível, tá? Coloca mais combustível. Um Power Commander... Eu lembro na época, eu ia falar isso, das R6 importadas, R1 ia com Power Commander já. Eles iam com Power Commander, ou Rapid Bike, ou Bazaz, qualquer módulo que te dava a opção de aumentar a quantidade de combustível. E tinha um terceiro jeito, que isso foi logo no começo aqui no Brasil. Colocar um coqueiro. Não, o pessoal pegava um potenciômetro e colocava no sensor de temperatura do ar. Que a injeção eletrônica, ela mede a temperatura do ar na caixa, né? Do filtro de ar. E se tá muito frio, ela sabe que tem mais ar. A injeção fala, tá frio, tem mais ar, mando mais combustível. Tá calor, tem menos ar. Eu mando menos combustível. Então, a gente colocava um potenciômetro nesse sensor. Então, quando você punha a carga no potenciômetro, né? Era como se tivesse frio demais. Então, tava aqui, vai, 30 graus de temperatura ambiente. E você informava que tava 10. Entendi. Então, a moto injetava mais combustível. Mas aí, a gente entra naquela parte que tem até um ponto que ela consegue ir, né? Ela não consegue ir além disso. É... Caralho! Cinco? Porra, é impressionante, né? É impressionante, não é isso, não é isso aqui. É, tem visita. Mas por que? O que que aconteceu? Porra, o que é isso? Porra, obrigado. Não, sabe. Se eu tô ligado, eu tô ligado. É, depois que acabar. Eu tô ligado. Agora, depois que acabar a filmagem, vai ter um bolinho, uma foca, tá ligado. Tá ligado, tô ligado, porra. Valeu, hein? Ai, caraca, essa foi foda. Ô, irmão, faz mais dessa, pelo amor de Deus. Caraca, essa foi foda. Vamos deixar o café aqui. Daqui a pouco a gente pega. Tá gostoso, hein, velho? Não, a gente continua a tomar. Não, então. E aí, assim, putz, essa foi demais, Fabio. Essa foi demais. Então, precisa. Mas o Remap consegue fazer isso? Faz, porque o Remap... Que é bem melhor do que tu tá colocando um monte de módulo, né? Ele abre o mapa de injeção eletrônica numa planilha, como se fosse uma planilha de Excel. Eu vi, eu vi. Eu vi, porque vocês tá ligado que eu tive que fazer isso lá na... E aí, você vai lá, né, nessa planilha e coloca mais combustível. Sim. Tá? E aí, você ajusta pro nosso combustível. Olha, preciso colocar... Vou dar um exemplo bem basicão. Preciso colocar 10% a mais de combustível nesse mapa. Coloca-se lá os 10% a mais e a moto tá tropicalizada. Aí, aliás, posso fazer um adendo aqui? Vai. E deixar um beijo no tomate? Por que que você tá falando? Você lembra que eu te liguei de espera? Visitei ele lá no fim de semana. Você visitou? Ai, sim. Olha aí, olha aí, caralho. Olha aí, olha aí, olha aí, caralho. Não, mas é o seguinte. Londrina e Potenza. Mas Potenza, eles fizeram uma conta lá e beleza. Londrina, minha moto estourou. Uma moto que você viu aqui, que a gente passou tudo em ordem. Lá estourou por causa do clima e tal, não sei o quê. E o tomate me salvou lá e ele teve que empobrecer a moto, né? Tipo, diminuiu o ponto, o caraco e tal. Então, foi um remap que eu fiz pra perder. Porra, do caralho. Porque as vezes as pessoas fazem pra ganhar, eu fiz pra perder. É, é que quando faz isso, a gente não trabalha só em mistura ar-combustível. Sim, sim. Quando tá em competição, a gente trabalha mais, é ponto de ignição. Foi, foi. E a planilhinha lá que ele abriu, meu? Puta que pariu. Que a planilha é tanto pra ar-combustível, como pra avanço de ignição. Então, Tomateiro, obrigado, viu? Pela força aí. É, obrigado por me atender no seu box também. Foi um luxo. Pronto, é isso aí. E é isso, Padre Elia. Bom, pra próxima, acho que já tiramos do clímax tropical. Mas fala que assim eu tomo café. Tá bom, beleza. Essa é pesada, hein? Não, é diferente o peso. Você tá meio, agora... Meio padre essa. Não, é mais tranquilo. Bruno Cortelas... Bruno Cortelasci 3863. Caralho, por que que tá tudo 63 no final? Você vai com a banhinha? Bom, fala da KTM Duque 390, Padre. Vejo várias na NET com problemas de superaquecimento, falta de peça, etc. Aí na tarde, estão chegando com BO ou só revisões mesmo? E Durva, fala da sua experiência com ela. É, você teve uma, né? Então, vamos lá. Eu tive primeiro uma branca e me roubaram. E a branca eu andei até uns 3 mil quilômetros e não tive qualquer tipo de problema também, muito nova. A preta, eu tive na época uma trinca na caixa de ar, que foi trocada em garantia. E eu fiz quatro etapas com ela. Também me consaguei campeão na 390 GP. Mas eu, esse é um título que eu não falo muito, porque tinham três pessoas na categoria. Então, eu, diferente das pessoas que... Mas ganhou, tá bom. Não, tudo bem. Mas beleza, mas assim, o que acontece é, na preta, que eu fiz quatro etapas do Paulista, andando em Interlagos, num grifo, que eu deixei até o motor no asfalto. Arraspei o motor com ela no asfalto. Não tive qualquer tipo de problema também, só que eu trocava o óleo aqui a cada 1.500 quilômetros. E eu usava, inclusive, o 5100. Lá tem vídeo antigo no canal também, fazendo revisão na Mar, o caraco. E eu trocava com 1.500 quilômetros. Eu não fazia igual o Manoel, que era 7.500. Eu andei até 8.000 km, 9.000 km, uma coisa assim. E vendi a moto, tanto é que virou a sitcom. Porque eu estava com outro projeto, que eu queria pegar uma outra ZX-6, para ter duas. Porque na época eu queria ter uma reserva. Daí agora acabou que a ZX-6 virou uma 10. Enfim, então, não sei. Essa foi a minha experiência. Agora você, Padre Leão. Ele fez duas perguntas, né? Sobre falta de peças. Isso. Isso não é só a KTM, tá? É, isso está meio geral, né? Infelizmente, depois da pandemia, ficou meio que geral. Todas as marcas estão com dificuldade na importação de peças. Então, a gente tem bastante... É, isso você pode falar com mais propriedade, porque eu não acompanho aqui. Não, a gente tem bastante complicação aí. Porque a gente encomenda a peça, a concessionária pede 20 dias. Passa 40 e a peça não chega. Passa 60 e a peça não chega. E não tem o que fazer. Porque a concessionária não fabrica a peça e nem nós. Tem que só esperar. Sentar e esperar. Então, isso não tem o que fazer. É geral, não é só a KTM. Em relação à moto, a gente faz aqui revisões em Duquezinha 200, 390. São excelentes motos. Se você der um Google aí, tem um campeonato monomarca. Só de Duque 390. Eles até dão uma carenada nela, fica muito bonitinha. Com carenagem. Do caraco. Os pedaleirizinhos. Por partes ainda. Eu tinha duas coro por partes. Desculpa. Uma 390 monocilíndrico. Motorzinho, né? Um cilindrinho só. Ele sofre, né? Porque é tudo ele, né? Toda a carga vai em cima de um pistãozinho só. Então, a probabilidade de dar manutenção antes, né? Do que uma Ninja 300, uma Ninja 400, uma R3, que são dois cilindrinhos, que divide o trabalho por dois. Então, ela faz com um único pistãozinho. Então, ele sofre o dobro do que das outras motos. É, o que eu posso falar é que é uma moto que pede trocas de marcha. Aí você fala, mas um cilindro tem força. Não, mas é diferente. Tipo assim, não é uma moto pra você ficar dando final. Que aí vai dar merda, entendeu? Agora, se você levar pra um cartódromo, que era o que eu fazia, fazer uma romerola, brincar com a moto. Não ficar estourando até lá em cima. E outra coisa que você já falou que foi muito importante é manutenção. Não adianta só usar. Aí nenhuma aguenta. Então, antecipa a troca de óleo. Ah, no manual fala 7,5, né? É isso, as trocas? 7,5. Faz no máximo a cada 3. É o que eu fazia com 1,5 porque eu tava correndo. Tá, 3,5, né? Porque aí faz uma no meio. Faz uma troca na revisão e uma no meio. Uma troca na revisão e uma no meio. Porque a gente acabou de falar aqui de novo do álcool. O álcool ataca o lubrificante, tá? O álcool atrai umidade, que umidade é água. Essa água, quando entra na câmara de combustão, vira vapor, porque tá muito quente. O vapor da água passa pela abertura dos anéis e vai pro óleo. Então, o óleo perde as propriedades. Às vezes não porque você judiou, porque você usou. Sim. E a água vai lá pra dentro do cárter e tira as propriedades do óleo. Então, antecipa. Tá cheio de uma suadeira também? Esse café me deu uma suadeira, tá? Tô aí, aqui a gente tá com o ar desligado. Não, porque, mano, agora tô derretendo aqui. Eu acho que eu vou começar a vazar o cabeçote aqui. Tá aqui pra baixar a temperatura. Mas é isso. É, por exemplo, a Citicom aí trouxe pro Padrello. Não sei se vai virar um vídeo ou não. Ele pediu pra eu trocar a corrida dessa moto a 10 mil quilômetros atrás. Vou trocar agora porque ela tá vazando a bengala. Não foi meu... Mas agora vai ser uma da hora, Padrello. Nós vamos filmar também porque é legal. Filma. É bom quando entra. Você vai tomar, é. É, não é? Mas vamos lá. Pode ir pra próxima? Vai. Então, aqui é o que eu te falei, mas tinha 33 likes. Então, é uma pergunta que eu trouxe de volta. Mas você já respondeu também. Mas acho que vale a pena de novo, Padrello. O Tchê Gaúcho. Tchê. Olá, amigos. É por isso a pergunta, então. Provavelmente caiu de paraquedas no canal. Olá, amigos. Cadê? Um padre. Não tá com intimidade ainda. Entendeu? A dúvida é a seguinte. Eu tenho uma Honda CB650R. E ela usa no motor o óleo semisintético 1030. 10W30. Perguntei ao mecânico da concessionária, da Honda, se poderia colocar o óleo sintético 1030. E ele falou que não poderia, que não iria lubrificar os tuchos. Só confio na resposta do Padreco. Opa, foi o Padreco. Então, não. Padreco, então desconsidera. Não, desconsidera tudo. E aí, ó. É Padreco. Ui. Salve. Durva. E salve, padre. Não. Dejair. Cachoeirinha RS. Ah, é o Dejair. Não, vamos lá. Eu vou falar por mim, que é o que eu faço aqui na Target. Tá. E vou falar porque eu já tirei essa dúvida com o engenheiro da Mutu. Tá. Tá. Então, se fosse só eu, minha opinião, eu ia falar. Não leva muito em consideração, porque quem sou eu? O Padre? Não é ninguém, né? Mas o engenheiro da Mutu é alguém. Tá certo. Então... E isso é legal quando você fala assim, que só mostra o quão você é do caralho. Mas vai aí. Então, quando vai pra cima... Então, se você fosse usar um 1030 mineral, nunca. De semissintético pra sintético... Sem problema. É. Sem problema nenhum. Você falou a última vez também. Pode usar. Tá. Mas e os tuxos? Não tem tuxo, tá? CBR 650. Tá, beleza. Tá, menino. Mas vai aí. Vai. Vai. É que, às vezes, tem mecânico, né? Que chama pastilha de válvula de tuxo, mas não é. Bom. Tá bom. Beleza. Tem ou não tem tuxo? Pra mim, não. Tá bom. Tudo bem. Mas... Mas quem é você também? Ele falou de outra coisa aí, do óleo, que ele queria passar pro sintético. É que ele falou que lá eu recomendo o semissintético e ele quer jogar sintético. É óbvio que é do caraco. Sim, pode usar tranquilo. E aí, falando que não. Entendeu? E do que você tá falando? Não dá pra ser semissintético e você botar pro mineral, porque aí fudeu. Não, e o 100% sintético, né, ele melhora até no equilíbrio da temperatura, tá? Ele mantém a viscosidade numa faixa maior de temperatura, então a moto oscila bastante de temperatura e ele continua igual. Então, vocês entenderam, né, filho? Vocês mantêm a especificação e se você tá no semissintético e ir pro sintético, pode sem problema nenhum. Não muda a viscosidade. É. Mas ir pra sintético, tudo bem. Pode. E o que seria? Tipo assim, se você gosta de gastar 30 reais no óleo, o próximo óleo é 50, você pode ir. Se o próximo óleo for 80, você pode. Você não pode botar pro nitrinho. Às vezes o cara não sabe o que é. O preço vai te falar o quão bom é o óleo. É. É assim. Quanto mais caro ele for, você pode ficar tranquilo, pode jogar na sua moto sossegada. Quanto mais baratinho ele for, ele corre dessa porra aí. Mas é isso aí, beleza. Posso ir pra próxima? Vai. Você queria falar mais alguma coisa assim? Não, era só isso, né, que ele perguntou? Só de mudar. É, só. Não, pode usar tranquilo. Tá. E os tuchos. Ó, padre, é o seguinte. Canal do... Você gosta, né? Canal do Maciei. Acho que a gente já respondeu dele uma vez, não me lembro agora. Mas vamos lá, mestres. Porra. Certo. Certo. Aproveitando a dúvida sobre o Aero Keep, vale a pena colocar um em uma moto de baixa cilindrada, como por exemplo, uma Factor 150, ou apenas o fluido do Auto 5.1 já daria uma grande melhora, valeu? Só trocar o fluido ajuda, porque um fluido melhor, o ponto de ebulição, que eles não gostam que falam ponto de ebulição, é ponto de bolha. E ponto de bolha é quando ferve. Point of ebulition. Então, né, você vai ter um freio mais eficiente por mais tempo. Um exemplo, você tá descendo uma serra, você fica o tempo todo segurando no freio. Sim. A temperatura vai lá em cima do freio. O Dot 3, rapidinho, entra no ponto de bolha e o freio começa a baixar. O Dot 5.1 vai demorar muito mais pra entrar no ponto de bolha e baixar o freio. Pode ser que você chegue lá embaixo e nem baixa. Mas eu jogaria um Aero Keep. Fica da hora. E o Aero Keep, além de ser bonito de se ver, né, a malinha e tal, o que é de diferente... O Bordol aqui que trouxe os cafés, colocou na dele, na Segezola. A mangueira de borracha, ela tende a dar uma... Sim. Quando você aciona com força, que gera muita pressão, ela tende a inchar. E posso dar uma outra... Se tua moto, por exemplo, já tem cinco anos, com certeza a borracha já endureceu. Então, põe já um Aero Keep. Vai trocar a borracha por borracha? Se for pra trocar por tempo, que ela tem validade de tempo, já coloca o Aero Keep. Você não vai ter nem essa preocupação. O Aero Keep é uma malha de aço em volta da mangueira de nylon, tá? Então, o aço é muito mais difícil de expandir do que a borracha com tira de lona, né? Com lona, tecido. Sim. Então, vale muito a pena pôr o Aero Keep e vale colocar o DOT 5.1 também. Maravilha. Posso ir? Vai. Tá. Brian Lima de Olho de Almeida. Pergunta para o próximo vídeo. Certo? Então, é só para escutar e responder no outro? É. Já entendemos que a maioria das motos, precisamos fazer map para acerto de mistura após trocar o escapamento original. Não sei quando a gente falou isso. É, a gente falou faz bastante tempo já. Mas que não era necessário, que a gente tinha que passar uma alternativa no momento para ver. Já acabou a pergunta? Não, peraí. Vai. Calma aí. Porque eu preciso fazer um adendo aqui, senão vai ficar para o próximo vídeo também. É o seguinte. Na ZX6, por exemplo, eu não preciso fazer nada. Então, não é todas as motos que tem que fazer e não é. Você tem que botar o escape, depois você tiver, passa no dinamomito, vê qual é que é. Ficou um luxo, ficou um luxo. Né? Certo. Obrigado, padrão. Voltamos lá. Após trocar o original por um esportivo. Porém, caso eu troque o escapamento original por um esportivo e após um tempo eu queira voltar para o original, a moto irá entender a originalidade sozinha ou ainda assim precisaria de um remap? Então. No meu caso, fiz a troca em uma Panigale 959 e perdi muito em altas rotações, mas no aparelho a mistura se apresentou normal, verificada em uma mecânica de confiança. Abração para vocês. Se é esse profundo, então não sei. Então tá bom. É assim, tem motos que a gente lê a sonda lâmbida, a gente... Pô, vai virar um profeta, hein? Toma, padre, segura a foda com o cajado, vai. E aí? A gente vai lá na sonda lâmbida, faz a leitura e tá tudo ok. Tá? Na própria sonda da moto, através do scannerzinho, né? Do computador que a gente conecta na moto para ler o que está acontecendo no mapinha dela. E tem moto que a gente vem aqui para o dinamômetro, o dinamômetro tem uma sonda de banda larga e a gente faz a leitura com a sonda do dinamômetro. Que é aquela que você espeta ali, né? Isso. Mas tem várias... Eu pego ela? Ela não vai chegar aqui. Tá bom, tudo bem. Mas tem vários modelos de motos, vários, que conseguem se autoajustar. Suas X6. A10. Tá? CBR 650, que o rapaz falou. A10. AZX10. Então, elas se autoajustam. Quando ela se autoajusta com o escape esportivo e você volta para o original, ela se autoajusta para o original. Sim. Quando a moto necessita toda a Ducati, que eu coloquei escape completo, full, foi necessário o remapeamento. Tá? Multistrada, 959, 1199, 1299. Então esquece, não tem nada a ver o escape CX ou Y, etc. Não, muda sim. Você também tem razão. Ah, então tá bom. Você põe um escape vagabundão, sem dimensionamento nenhum de fluxo, a moto endóida. Você pode remapear que ela continua louca. Colocou uma coisa de qualidade, o fluxo tá garantido porque a fábrica do escapamento já fez todo o estudo e fez o que tinha de melhor a ser feito ali. E todas, mesmo colocando aqui a Krapovic e Termignone, nós tivemos que entrar com remapeamento. Pra dar aquela alisada na moto, pra moto não esquentar tanto, pra mistura ficar legal. Aí, essa moto, essa Ducati, ah, vou colocar porque eu não gostei do barulho, vou voltar pro escape original. Vai precisar voltar o mapa original. Porque ele fez... Se não, ela dá excesso e aí ela começa a queimar vela, começa a carbonizar, aí precisa voltar o mapa original. Quanto custa um escape? Uma crapa de uma V4 custa... Quanto é? Um 50, 60 mil. O Termignone também, né? É. Então, com certeza, um que custa 3 aqui vai atender igual uma crapa, não vai? Atende. Porque de 50 pra 3 a diferença não é tão grande. Então, com certeza, você vai ter um bom escape. Sim, atende. Tá, beleza. Não, tranquilo. Só pra saber, se às vezes eu tô falando besteira, né? Não, vai pra próxima. Porra, um custa só isso e... Né? Tá, beleza. Então, tá bom. Bom, saideira, Padre Lio? Vai. Saideira, né? A gente já passou das 5, mas... Putz, pera que a gente vai estourar, hein? Você vai ter que ser breve. Vai. Você pode ser breve? Vou. Então, tá. Orlando Fontes, 56,4 e 34. Acho que esses caras eram tudo vereador, alguma coisa. Não sei, porque tá tudo com... Fala, Durval. Fala, Padre. Tenho uma dúvida quanto ao desempenho dos olhos 100% sintetiques. Tomemos o exemplo Motul 700 e 300V como exemplo. Ambos são sintéticos, mas parecem ter uma aplicação de... Não ter a mesma aplicação. Existe alguma diferença relevante? Quando... Quanto a degradação do óleo, eles têm a mesma resistência térmica? Obrigado pela atenção. Together. Então, ele falou do Motul 700 com 300V. 300V, tá escrito no frasco, competição. Eu ia, eu ia, tá. 700, uso urbano. Acabou, beleza. Obrigado, Padre. Vamos pro próximo vídeo. Não, tá. E aí? Então, o 300V é pra fazer track day, é pra fazer competição? Legal. Porém, a periodicidade de troca é maior. Muito maior. Muito mais rápida. Ah, não, mas eu não posso gastar tanto assim na troca de óleo. Fazer dois track days e trocar o óleo. Então, vai de 700. O óleo de competição deteriora mais rápido, atrai mais umidade. Então, você precisa aumentar a periodicidade de troca. Exatamente. É óleo de competição. 300V é só pra pista e eu, quando usava, inclusive, fez a sexta, sábado e domingo, já trocava imediatamente. Em Goiânia, então, já fazia a sexta, sábado e já trocava pra domingo. Não, é sério. É, a temperatura. Não, não, mas eu tô falando sério. E aí, por isso que foi daí que eu fiz a transfusão pro Repsol, porque eu não tava aguentando mais. Que aí a gente fez os testes aqui e falou, ó, pera, o óleo tá muito próximo aqui e vou ficar aqui que pelo menos eu faço três corridas, caralho. Cátio, eu fiz em Goiânia e as duas de Interlagos. Com o mesmo óleo. Com o mesmo óleo. Racing. Então, assim, é, enfim. Então, é de se pensar, né? Mas, bom, todos são excelentes óleos. Não, não, todos são. Sim, todos são. Mas, óleo de competição usa pra competição. Exatamente. Não tô falando, não. Motor é fodido também. Eu usei durante muito... Na minha ZX6 antiga, seis anos de grifo, foi só o motor. Quantas vezes o motor quebrou? Nunca. Nenhuma vez. Então, é fodido. O motor é um excelente óleo. É fodido. O Redson é excelente óleo. Era um pouco mais forte de cavalaria assim, o caraca, a coisa. Só que pro meu bolso não aguentou. Essa é a fita, né? Então, a gente joga limpo. Mas, filhinhos, bom, acho que é isso aí. Trintinha, hein? Ó. Da hora, bonito. Do jeito que você queria. Eu sei que você gosta assim. Bom, filhinhos, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Então, mutilgadinha total. Padrelho também. Contato tá aqui embaixo na descrição. Instagram deles tá aqui. Segue lá. Você quer dar um... Ah, lembrei. Hoje eu quero dar um agradecimento. Eu sabia, Padrelho. Eu não lembro o nome dele, mas é um Japa, da Garra Motos. Eu acho que não é de São Paulo. Mas... Tinha uma música também que falava, agarra, agarra, e todo mundo ficava se agarrando. É. Eu assisti um vídeo dele sobre CBR 650. É. E me ajudou muito aqui. Eu tava com um problema de superaquecimento aqui numa CBR. Pô, então Japa da Garra Motos, você ajudou o Padrelho. Top, velho. Ajudou, hein? Um luxo. Pô, da hora. Abraço, Japa Garra Motos. Aí nós, tio Guerra Total. Mais alguém? Não, só. Porra, tá bom, não. Então, beleza. Bom, filhos, então eu aguardo o próximo. É nóis, tio Guedinha. Beijo. Prometido foi comprido, ó. Aí, ó. Aí, buscou sem açúcar. Eu não tomo sem açúcar. Ih, caralho. Porra, caralho. Aí, ó. Você é louco, hein? Parabéns, irmão. Café é bom, né? Porra, o café conquistou. Aí, ó. Você merece, viu? Agora você vai comer tudo. Vamos, vamos, vamos.